Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Rodrigo Minotto para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de março de 2021. Sobre a presidência do deputado Nilson Berlândia e a secretaria do deputado Ricardo Alba. Às 9 horas do dia 4 do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Március Machado, Felipe Estevam, Sargento Lima e Ricardo Alba. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fernando Krelin e Moacir Sopelsa, bloco MDB e Novo, e Ivan Nats, bloco PSL-PL. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei número 0109.2 barra 2020. Foram aprovados os pedidos de informação números 125 a 137. As moções números 106 a 112, barra 2021, bem como os requerimentos números 141 e 145, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 235 a 240 e 242 a 244, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 285 a 333, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, a sessão convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Por constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Comunicamos com pesar o falecimento do ex-deputado estadual Genésio Goulart, ocorrido no dia de ontem. Goulart nasceu em Tubarão em 10 de abril de 1954. Formado como técnico agrícola, construiu carreira em atividades empresariais. Após o primeiro mandato, eletivo como vereador, chegou ao comando da cidade filiado ao MDB. Como prefeito, presidiu a Associação dos Municípios da região de Laguna, a Amurel. Também presidiu a Cooper Campus e foi membro dos conselhos fiscais da Associação Comercial e Industrial de Tubarão, a CIT, e do Sindicato dos Transportes. Além de ter presidido o Conselho Curador da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Em 2003, com 27.971 votos, foi eleito deputado estadual durante a 15ª Legislatura, 2003-2007. Naquele mandato, integrou as comissões de legislação participativa, economia, ciência, tecnologia em Minas e Energia, Trabalho, Administração e Serviço Público e Saúde. Alcançou a reeleição em 2007 com 33.293 votos para a 16ª Legislatura, 2007-2011, período em que atuou nas comissões de saúde, direitos e garantias fundamentais de amparo à família e à mulher, educação, cultura e desporto e legislação participativa. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de pesar. Comunico a todos os senhores e senhoras deputados que as inscrições de hoje apenas serão para as explicações pessoais. Suspendo a sessão até as 16 horas para a realização de sessão especial de convocação do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Está suspensa a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto